Ana Paula, você precisa parar algum momento do dia pra você. Você precisa se colocar na agenda, na pauta, porque eu faço muitas coisas, né? Faço muita coisa em todos os lugares. Faço muita coisa onde eu trabalho, faço bastante coisa na igreja que eu congrego, faço bastante coisa na minha família, com os meus amigos, eu sou muito ativa, 220 volts, daquele jeito que você pode imaginar. E o Daniel precisa de muita atenção. Bom, fazer esse curso foi um momento que foi onde eu aprendi que eu preciso parar para mim. Eu preciso parar pra não fazer nada, fazer alguma coisa que vai me relaxar. E o ukulele foi esse caminho. Só que eu vou confessar porque o discurso é lindo, mas na prática eu ainda preciso colocar isso mais em prática. Mas eu vejo como um caminho. Todos os dias alguma coisa eu toco. Todos os dias, alguma coisinha. Você tem então essa rotina de tocar todos os dias, né? Você tem essa disciplina, né? O importante é você ter mesmo esse dia a dia, esse contato com o instrumento diário, né? Você ter esse momento do dia que você fala, ah, vou tocar nem que seja 5 a 10 minutos pra poder aprender as músicas pra ele, as músicas preferidas dele. E aí você vai construindo isso passo a passo, né? O importante é a constância, né? Você ter o ukulele ali pertinho pra poder sempre se aprimorar um pouquinho mais. Quais músicas que ele mais gosta, além do I.O.U.? Qual que é o repertório preferido dele? Porque aí você, a partir disso, pode ir montando até um cronograminha, assim, pra ir tocando, pra ir aprendendo aos poucos as músicas que ele gosta, né? Ter esse plano, pai. O Daniel, ele ama O Sapo Não Lava o Pé. Ele ama algumas músicas, assim, clássicas. As pessoas que convivem com ele já perceberam e usam dessa música. Então, por exemplo, se ele tá chorando em algum lugar, alguém que conhece ele um pouquinho mais, já começa O Sapo Não Lava o Pé, já começa a cantar o Parabéns Pra Você. Por isso que Parabéns Pra Você foi o que eu quis aprender. Todas essas músicas infantis, ele ama. Ama mesmo. Mais uma coisa que eu tenho feito, que dá até vergonha. Não me peça pra fazer aqui que eu tenho vergonha. Mas o que que eu faço? Tem a levada de alguma coisa que eu tô aprendendo. Né? Aí, eu invento uma letra com aquilo. Então, às vezes, eu acabo não indo pra outras músicas, porque eu pego o que eu já sei. Porque o Daniel, às vezes, ele não tem paciência, como eu disse, né? Quando eu tô naquele momento, assim, preciso me concentrar pra aprender de verdade e fico de um jeito um pouco mais melancólico, ele não me acompanha, sabe? Então, assim, ele gosta quando tá pronta a coisa. O que que eu faço? Às vezes, eu... Até pra treinar a levada, porque eu achei que levada é o maior desafio, né? Eu faço aquilo que eu já sei e invento uma música falando com ele, sabe? Daniel, aí eu vou... Dentre as coisas que eu aprendi bastante foi eu preciso desse tempo pra mim. Essa atividade, ela é muito boa pra mim e para o Daniel. Não é só para o Daniel, mas pra minha relação com ele e ir pra minha relação comigo mesma. E também, eu aprendi a errar. Isso eu aprendi muito com vocês. Por isso que esse curso foi muito importante. Porque, embora eu não tenha aquele tempo de participar dos encontros, de todos os encontros, a plataforma, ela é completa. Ela tem tudo ali que eu preciso. E vocês dão uma assistência muito legal, né? Então, assim, parece que... Chega uma hora, parece que a gente está íntimo. Assim, nunca... Nós nunca nos vimos. E a equipe vai conversando comigo ali, me tranquilizando e dando apoio. Eu vou mandando os vídeos. No começo, eu fiquei... Eu demorava pra gravar, porque eu pensava, assim, tem que sair um vídeo bom. Mas, assim, não. É o vídeo. E eu acho que o Daniel, ele me ensinou também muito nesse processo. Porque teve um vídeo, um dos vídeos que eu mandei pra vocês, que eu errei, mas foi o vídeo que ele veio e me agarrou, não sei se você lembra, e me abraçou, assim. Então, tipo assim, deu certo, né? Então, tocar pro meu filho, não significa ser uma profissional, ser alguém que vai... Eu vou ter o meu... Vou lançar a minha banda. Não, não. Então, é isso. É ter esse momento com ele, com os amigos dele, com a família, vem os primos, eu junto todo mundo. Tem uns que eu mandei, né? Com os primos lá, e todo mundo tocou. Então, assim, movimentou toda a família. Sensacional. Olha que transformação. Olha que lindo, né? E é isso mesmo. Você captou a essência de tudo, que é... Você não vai... A ideia não é estudar horas pra virar um músico profissional, seguir carreira. Isso é incrível também, né? Tem gente que se dedica a isso, músicos incríveis que a gente vê por aí, Brasil afora, mundo afora. Mas a ideia aqui é você pegar, por exemplo, um dedinho e já fazer uma posição e deslizar lá com o polegar sobre as cordas e já conseguir tocar várias músicas, né? Que tem aquele capítulo zero lá do curso, né? Que é O Sapo Não Lava o Pé, que mostra dez músicas pra você tocar dez músicas com um dedinho e duas posições, né? Não Lava o Pé. Acabou. Você já tem como se expressar e tocar pro seu filho e tocar o coração dele também, né? Porque esse toque, ele não é só o toque do instrumento, o toque objetivo. Tem o toque subjetivo, né? Um toque sensível, invisível, né? E é isso que eu vi vocês fazerem, que é algo fenomenal. Muitas vezes o erro se torna um acerto nesse sentido, né? Ele tá vendo que você tá lá com tanta presença, mesmo que alguma notinha saiu assim ou assado, e aí, de repente, você vê que tem uma conexão, tem um amor ali que se fez. Independente do acorde que você fez, de como você fez, você tá no seu processo de aprendizagem, e isso acaba sendo até um estímulo, né? Pra vocês brincarem juntos, de você aprender junto quando, de no mesmo momento que você tá tentando já tocar pra ele, é algo que vai se retroalimentando e vai se fazendo ao mesmo tempo, né? Simultaneamente, né? É exatamente isso, você captou tudo. Por isso que vocês já saem tocando, porque tem uma metodologia, porque tem um passo a passo, porque vai do mais simples, vai do mais simples até ir evoluindo o nível de maestria da canção, de cada canção, né? E é por isso que o mais eu vejo vocês, pais e mães, tocando pros filhos e se beneficiando disso tudo, o mais me dá vontade de mostrar isso pra mãe. Como você falou mesmo, ah, quando eu gosto, eu vou lá e falo ali. E a gente tá sentindo isso também, a gente tá sentindo que isso tá ajudando muitas famílias. Acho que a música, ela é um caminho pra muitas descobertas, né? Então, assim, no meu caso, eu costumo dizer assim, às vezes eu vejo até, né, outras crianças, quando vê os pais tocando, a reação de muitas crianças é ir lá e tocar também, pegar, fazer isso. O Daniel, fazer isso pra ele é um exercício muito difícil, né? Porque os dedinhos dele são mais curtos, ele tem bastante sensibilidade, mas o que o Daniel faz é grandioso, ele sorri. Às vezes, eu tô com o ukulele aqui, mas o Daniel quer o ukulele aqui pra ele fazer isso. Então, pra mim, isso é grandioso. A gente precisa entender qual é o melhor pra cada pessoa, porque as pessoas são diferentes. E todo mundo tem um sorriso guardado e precisa de um estímulo pra liberar esse sorriso. E, às vezes, a gente é muito cruel com a gente mesmo, porque a gente pensa que pra fazer alguma coisa eu tenho que tocar muito bem, ou que para o meu filho aproveitar isso, ele teria que saber fazer o que todas as outras crianças sabem. Não. Cada criança se relaciona de uma maneira também com a música e com o instrumento e com o tom do mais. Pra mim, o grandioso é o momento que se cria em torno da música. É um momento de alegria, de sorriso, de confraternização, de dança. e é isso. Acho que isso já é tudo. Sim, como você falou, cada ser tem a sua expressão, cada pessoinha, cada filho, cada filha tem o seu jeito de se comunicar, de se expressar, de vivenciar a música. É isso. Alguns, como você disse, alguns deles têm vontade de tocar, outros mais, outros menos. No caso do Daniel, do seu filho, ele deslizou a cordinha, conseguiu, já é um momento de conquista e vocês se conectam com gestos simples e com o tocar simples que toca um ao outro. Exatamente. Assim como tudo, eu tenho várias amigas que são mães de criança com deficiência e a gente compartilha muitas experiências. Uma delas, ela tem outros filhos que não têm deficiência, que são mais velhos e ela um dia disse assim, como ela incentiva, estimula, porque o nosso dia a dia, as terapias, tudo isso serve pra quê? Pra estimular os nossos filhos a fazer coisas tão simples, né? Que a gente sempre achou tão simples. Nunca me esqueço um dia que ela falou assim, gente, hoje eu percebo o quanto que eu não me dava conta que essas coisas simples são grandes. Porque hoje, assim, pros nossos filhos fazerem assim, sei lá, tocar isso daqui, assim, fazer isso daqui é grande coisa, né? Então, eu falo que o Daniel é um presente de Deus pra mim e pra todo mundo. Olha pra ele e consegue ter essa interpretação. A gente aprende muito com ele, porque a gente, com ele e com todas as crianças, porque a gente percebe a riqueza, a grandeza nas coisas simples. E a gente aprende a dar mais valor. Às vezes, as coisas que a gente fazia e não valorizava, achava que era pouco, a gente aprende. Eu acho que é isso. É aprender. E todo dia tentar aprender mais. Porque a gente precisa. Linda demais. Nossa, é um presente ouvir tudo isso de você. O que eu tenho falado em vários desses encontros virtuais aqui com alunas, nessas lives, assim, é algo que se retroalimenta. a gente vai se nutrindo com essas palavras que falam sobre o poder da música, que debatem o quanto a música pode transformar a vida das pessoas. E é muito isso que você falou, é com o simples mesmo. O simples, não só na perspectiva dos filhos de vocês, que é uma coisa linda de ver, como com muito pouco vocês, eles ficam felizes, é muito lindo isso, mas também na perspectiva do aprendizado musical. Cada um tem o seu ritmo. Cada um tem a sua forma e a sua maneira de se expressar musicalmente. Todos nós temos uma musicalidade intrínseca, natural. Não é só pra poucos, não é pra poucos música, né? Ah, música é só pros talentosos. Não, música é pra todo mundo e é o que você tá vivenciando. E é por isso que eu tô aqui, pra mostrar que música não é só pro Djavan, não é só pro George Benson, não é só pro Lulo Santos, não é só pro Caetano Veloso, nem só pro Carlinhos Brown. vai dar alguns exemplos. É pra todo mundo que quer se aventurar. E ainda mais com esse motivo maior que é brincar de música, brincar dentro de casa, brincar com os filhos, tocar pros filhos. Isso que é a magia maior dessa história toda. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto